Música Chegou a hora tão aguardada, aquela que a gestante espera ao longo de nove meses, o dia de finalmente conhecer o bebê. Para quem passou por esse momento em meio a uma pandemia, é como se a batalha contra o vírus estivesse chegando ao fim. No início foi uma gravidez com muita ansiedade, muito medo, muita precaução também, todos os cuidados necessários e o medo sempre acompanhando. Tudo aquilo que a gente havia pensado em executar, nós tivemos que fazer mudanças, algumas mudanças em relação a isso. Agora é hora de respirar fundo e agradecer. Em poucos minutos, a Alaide vai conhecer a Maria Elisa. Tá emocionada, né? Sim. Esperou muito por esse momento? Muito. Muito esperado. Com a autorização do hospital, da equipe médica e da Alaide e do marido, eu pude acompanhar a chegada da Maria Elisa. A gente entrou aqui no bloco cirúrgico, né? Tá toda a família reunida que pode vir ali do lado de lá com o celular e a gente vai acompanhar aqui o parto da Maria Elisa. Tudo é muito rápido, mas de uma emoção que parece durar a eternidade. A Alaide pôde ter o marido por perto. O papai Leonardo até cortou o cordão umbilical. É, a gente ficou muito emocionado, né? E graças a Deus ocorreu tudo bem. Saber que esse momento vocês conseguiram passar, a gestação chegou ao fim, agora vem um novo capítulo na vida de vocês. Saber que foi tudo bem, mesmo em meio a pandemia, é uma satisfação agora, uma gratidão? Sim, é uma gratidão a Deus, né? A toda a equipe médica que acompanhou todo o processo, né? De pré-natal. E agora é uma nova fase, mas tudo vai dar certo. Muito emocionada, muito feliz. Graças a Deus deu tudo certo. Como é que é essa sensação de estar com a sua filha no colo, depois você passou por uma pandemia, com muita saúde e agora ela tá no seu colo? Só gratidão mesmo a Deus por tudo. Depois do parto, o procedimento continua o mesmo. O bebê vem para o berçário, troca a roupa, faz a pesagem. E a família, aqui neste hospital, pode ver esse momento também por essa janela de vidro. Mas esse é o último momento. Depois daqui, eles têm que ir para casa. Só o pai é que pode ficar aqui dentro, acompanhando a bebê. Por causa da Covid, essa é a realidade em muitos partos no Brasil. Sem família e visitantes para celebrar a chegada do bebê na maternidade. Aqui a gente tem tentado deixar o pai o tempo todo, o esposo, o tempo todo junto com ela. Porque a gente já sabe que não vai ser permitido o acompanhante, não vai ser permitido as visitas, a presença dos avós, da festa. Então muda tudo isso. Os partos do Covid, eles têm sido mais sozinhos, mais solitários mesmo. As medidas são tomadas para evitar aglomerações e a transmissão da Covid-19. Por ser uma doença nova, estudos surgem todos os dias para mostrar o tamanho da gravidade e o que ela pode causar na mãe e no bebê. O maior acometimento é a questão pulmonar, principalmente no último trimestre, que é no terceiro trimestre. Então, algumas vezes a gente tem que fazer o parto, antecipar ou até mudar a via de parto, que estava se planejando um parto normal. Mas devido às complicações que a mãe pode vir a ter, a gente tem que optar por uma via alta para poder cuidar da saúde materna. Então, normalmente, o maior acometimento que a gente vê quando a paciente fica grave é a questão pulmonar mesmo, acometimento respiratório. A taxa de letalidade em grávidas que contraíram o Covid aqui em Goiás é de 2,1%. Foram nove mortes até a primeira semana de setembro. Para evitar o pior, o parto pode ser antecipado, caso a gestante tenha complicações ou esteja doente. E mesmo com a Covid, a mãe pode amamentar o bebê. Pode e deve. Não existe restrição alguma em relação à amamentação. Os últimos estudos não apontaram transmissão via leite materno. Então, a gente entende que o aleitamento materno é importante nesse vínculo materno, é importante como nutrição, como imunidade. Então, a interrupção da amamentação é contraindicada nesse momento. A gente reforça, sim, a necessidade de continuar o seio materno. Os cuidados devem permanecer no pós-parto. As puérperas, como são chamadas, as mulheres que deram à luz recentemente, também fazem parte do grupo de risco. A Lidiane teve a Luísa há menos de um mês. Ela é deficiente visual e conta com a ajuda da irmã nos cuidados com a filha, que nasceu prematura. As pessoas querem vir, querem conhecê-la, mas nós temos toda essa preocupação, porque ela é muito pequenininha, ela não pode se expor, a gente não sai com ela se não for necessário. E, assim, as pessoas que estiveram aqui são mais da família mesmo, assim, pouquíssimas pessoas visitaram. E é sempre com máscara, todos os cuidados de higiene para lavar as mãos antes de pegar ela. Então, é um cuidado bem redobrado mesmo, tanto da pandemia para ela não se contaminar, quanto da prematuridade também, porque a imunidade dela é muito reduzida. Tantas mudanças, demandas e compromissos podem abalar o psicológico dessas mulheres. A solidão materna é muito grande, a gente fica muito calada, sofrendo calada, entendendo que a gente tem que dar conta de tudo, e nós não temos que dar conta de tudo. Nós somos humanas e devemos pedir ajuda. Então, se o seu coração está angustiado, se você está com medo de alguma coisa, se você está triste, se você está com raiva, coloque seus sentimentos para fora, escolha as pessoas com quem conversar, procure ajuda profissional, mas não fico com esse sentimento sozinha, porque é aí que começa o adoecimento e a gente está tentando aí que você tenha uma saúde materna, saúde mental materna preservada. Então, o nosso carinho aí por cada mamãe, nesse momento de pandemia, peçam ajuda. Camila foi radical. Com medo da Covid-19, não teve chás, nem visitas na maternidade, nem em casa. Foi aquela tensão, e aí, será que eu vou para o hospital, vou voltar com Covid? Será que a minha bebê vai pegar Covid no hospital? Porque você acaba vivendo, assim, o incerto, né? E aí, o que é que vai acontecer? Vai dar certo, não vai dar certo? Como que vai ser a questão do parto, que para mim gera o desafio maior? E hoje, esse medo passou ou ele continua, já que a pandemia ainda continua? Continua. Continua, porque o medo que eu tinha de pegar a Covid, porque eu estava grávida, hoje eu tenho, por conta da minha recém-nascida, da minha bebê. Então, o que eu posso fazer para proteger, eu preciso fazer, né? Foram várias as coisas que mudaram durante essa pandemia. A visita de familiares, por exemplo, é algo difícil de acontecer. É aí que entra, mais uma vez, a tecnologia para ajudar as gestantes. A mãe do Fábio, vovó da Bela e da Linda, visita as netas todos os dias, mas de forma virtual. É um meio de estar perto, mesmo estando longe. Minha mãe já está com quase 60 anos, então ela também está no grupo de risco, muito preocupada. Então, ela foi uma única vez visitar a Bela e todo dia chamada em vídeo. É o jeito dos avós ver, dos tios, dos primos, porque tem jeito. São as novas formas de dar e receber amor. A pandemia da Covid-19 trouxe muitas preocupações, mas também um novo jeito de enxergar o mundo. Trouxe a aproximação das famílias e a certeza de que mesmo num cenário de incertezas, dá para celebrar os bons momentos da vida de alguma forma. Música 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 Tchau, tchau.